Se não te interessa, é queira valer Tirar com cera, quero me encher até o fim Ficção, olha, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com você Teu amor, me quero amor Replace, teu amante, teu amante, teu amante Me adianta, fui a lona com você Teu amante, me perdoou 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 Você é o primeiro, querida, desaboração A nossa é vermelha, a vida é solteira Quero ser solteira, é só fugir